Vou cantar para o João Pedro, vamos ver qual vai ser a reação dele quando eu cantar, vai lá. Mas a igreja será arrebatada Num pisca de olhos acontecerá Mas a igreja será arrebatada Num pisca de olhos acontecerá Eu não sou daqui, pra casa voltarei Ele vem me buscar e com ele eu irei Eu não sou daqui, pra casa voltarei Ele vem me buscar e com ele eu irei Eu não sou daqui, pra casa voltarei Eu não sou daqui, pra casa voltarei